Deixa eu fazer aqui um alerta para você que está iniciando no processo de legalização de empresas. Tem uma coisa que é muito comum o contador esquecer de fazer, principalmente aquele que está começando quando vai encerrar o microempreendedor individual. Mas antes, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Wellington Ribeiro, sou contador, especialista em legalizações de empresas e eu ajudo contador e contadora a conquistar o seu escritório de contabilidade através da legalização de empresas. E é o seguinte, é muito comum, eu vejo isso acontecer com frequência, o colega vai fazer o processo de encerramento, ele faz lá o processo devidamente no portal do microempreendedor, encerra e acaba esquecendo de fazer a declaração de encerramento. Então assim, você vai fazer o encerramento do microempreendedor individual, você tem que fazer a declaração de faturamento anual especial na situação de encerramento. Tá bom? Não esquece, se gostou desse conteúdo já deixa seu like, se fez sentido para você, segue nosso perfil. Fala, contador!